O meio campista Vinícius Zanocelo pediu para deixar o Santos. O jogador de 22 anos disputou apenas 3 partidas com a camisa do Santos na temporada de 2023. Vale lembrar que ele foi comprado em definitivo junto a Ferroviário no início do ano por 10 milhões de reais parcelados. Pelo Santos, Zanocelo disputou mais de 70 jogos, marcou 5 gols e deu 2 assistências. E aí torcedor, deixa aí sua opinião nos comentários sobre essa informação de última hora.